Ideias e criações. Eu sempre quis comprar um terreno e eu mesmo construí. Eu sempre tive essa vontade no meu coração. Então apareceu essa oportunidade onde eu comprei um terreno. Esse terreno que eu comprei é 27 metros de comprimento, de profundidade no caso e 8 metros de largura. A minha intenção inicialmente é fazer um espaço de trabalho. Por quê? Porque eu tenho diversas atividades e eu preciso de espaço. Atualmente eu tenho uma pequena empresa, no caso MEI. Comprando terreno eu comecei a avaliar, comecei a imaginar o que eu poderia fazer. Vamos dar vários passos na obra que será realizada nesse terreno. Vamos iniciar pelo projeto. Então eu dividi em etapas esse trabalho e além de eu dividir em etapas, nós vamos contando a história do porquê vão surgindo as adversidades ou as mudanças de plano. A obra é considerada uma obra ultra barata, com vários artifícios, inclusive utilizando ideias de drywall, né? Ideias da obrigatoriedade, da necessidade da alvenaria, que é o que é comum aqui na nossa região, né? Inclusive eu fiz recentemente um curso na área de construções ecológicas, né? Então isso também me abriu certos horizontes. Se inscreva no canal que você vai ter agora uma saga para acompanhar, que é a construção desde o início, inclusive com a minha família que vai mudando algumas ideias. E você vai acompanhar com a gente. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e acompanhe toda essa saga.